Terra, querida, és tu, Brasil Ser brasileiro é a nossa glória Em nossas veias, em nossa vida És agravado, veja a vitória A pior terra do museu O nosso sangue, Brasil Nos nossos mares Nos nossos céus, cor de anil Nossa bandeira é o Brasil Vivo, Brasil! Vivo, Brasil! Vivo, Brasil! Vivo, Brasil! 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 Tens o B da bondade Tens o R da riqueza Tens o R da amizade Tens o R da saudade Tens o R da imendidade Tens o R da liberdade Vivo, Brasil! Vivo, Brasil! Vivo, Brasil! Vivo, Brasil! 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 Tens o B da bondade Tens o R da riqueza Tens o A da amizade Tens o S da saudade Tens o R da imendidade Tens o R da liberdade Vivo, Brasil! Vivo, Brasil! Vivo, Brasil! Vivo, Brasil! 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 Brasil Serra querida é tu, Brasil Ser brasileiro é a nossa glória Em nossas reias, em nossa vida Já está gravado, um ser da vitória A tia terra nos rodei O nosso sangue brasil Nos nossos maios Nos nossos céus cor de anil Nossa bandeira é tu, Brasil Viva o Brasil, viva o Brasil Viva o Brasil, viva o Brasil Brasil, Brasil